Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o esporte continua forte no mercado pra reforçar o seu time pro ano 2023, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano que já começa dia 8 já, daqui a mais ou menos duas semanas ali contra o Ibis Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro que é o principal objetivo do esporte segundo o presidente do esporte, o objetivo principal é ser campeão da Série B então realmente ele vai ter que se reforçar muito bem pra atingir esse objetivo e ontem saíram dois nomes que o esporte possivelmente poderia estar ali negociando um desses nomes ali é mais forte, o outro é um rumor ainda, mas que pode se tornar realmente verdade ali porque é um jogador que tem uma história com o esporte ali e toda janela de transferência o nome desse cara, ele aparece ali como especulação no esporte, tá? vou falar pra vocês do João, esse tem um nome diferente aqui, esse aqui é o João Peglou ou é Piglou, não sei como é que se pronuncia, do Internacional, que é o nome que apareceu ontem à noite do presidente do esporte, deu uma entrevista, soltou mais ou menos ali uma pista que pode ser esse jogador vou explicar pra vocês o que é que rolou e também do Matheus Gonçalves, o Matheus Gonçalves, jogador que passou no esporte em 2018 mas desde que passou, o esporte, a torcida do esporte como é nostálgica pra caramba toda janela fala dele, mas parece que agora a situação pode até encaminhar porque não tem mais empecilho nenhum eu vou explicar pra vocês o que é que tá rolando só quero pedir pra você se inscrever no canal aqui se você não é inscrito que aqui é conteúdo todo dia, até véspera de Natal a gente traz conteúdo pra vocês aqui pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, live tudo do futebol pernambucano, nordestino, futebol nacional então pra não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like e como é véspera de Natal, vou trazer um presente pra vocês se você ainda não comprou a tua camisa de fim de ano, de virada de ano tá querendo comprar uma bermuda, uma calça, um tênis tá na hora de você fazer a tua compra na Centauro, meu amigo por que a Centauro? porque a Centauro é a maior loja de itens esportivos do Brasil se você é como eu, que gosta de usar camisas esportivas da Nike, da Adidas, da Puma você pode tá comprando na Centauro e esse cupom aqui, LUNA87, vai te dar 10% de desconto em qualquer compra entregue pela Centauro e o melhor de tudo, tá? compras a partir de R$80, dependendo da tua região o frete tá saindo grátis então não perde tempo, o link tá na descrição corre lá, aproveita que tem uma porrada de promoção ali pra você garantir a tua roupa de virada de ano ali ou se você quiser comprar alguma coisa agora pro Natal, pra chegar você pode tá comprando na Centauro a maior loja de itens esportivos do Brasil bora lá, meu amigo sem muito arrudeio primeiro, vamos falar aqui do Pegló, né? ou é Pigló, não sei como se pronuncia mas é o João Pigló que ele é um atacante ponta esquerda do Internacional só pra você entender como é que se chegou nesse nome ontem o Yuri Romão, ele deu uma entrevista no podcast Embolado da Rede Globo, do Globo Esporte, né? e nesse podcast ele falou muita coisa inclusive vou trazer muito conteúdo aqui do que ele falou, é muito interessante algumas coisas que ele falou nesse podcast sempre que ele vai pra uma entrevista ele solta algumas informações, né? já soltou várias aqui no canal e soltou agora também no Globo Esporte lá no Embolado só que ele falou no Embolado que estava conversando tinha acabado de começar a conversar pra contratar um jogador do Internacional do Internacional de Porto Alegre então logo de cara a primeira coisa que a galera pensa é Micael mas Micael não vai vir, tá? já adianto pra vocês não é Micael que jogou no Esporte esse ano inclusive e foi vendido pra Salernitana você sabe toda a história ali só que minutos depois saiu a informação de que um jogador do Internacional estava sendo teria despertado o interesse de dois clubes nacionais e um de fora do Brasil esse jogador era o João o João Gabriel Martins Pegló, né? o Pegló, não sei vou passar o vídeo inteiro aqui tentando pronunciar aqui e não sei pronunciar o nome desse cara mas o João Gabriel vamos colocar o João Gabriel aqui o João Gabriel apareceu como um desses nomes aqui então automaticamente vários sites ali já começaram a especular que o João ele poderia ser esse novo contratado do Esporte cara, é um ponta esquerda o Esporte já tem como ponta esquerda o Gabriel que ele contratou que é uma aposta também contratou o Edinho tem o Luciano Juba então seria mais um jogador na ponta esquerda o que é que eu acho disso aqui, tá? inclusive esse jogador ele estava emprestado pro Atlético Goianiense o que é que eu acho disso aqui? esse jogador ele fez só seis partidas na Série A uma assistência ele conseguiu uma assistência pra gol aqui esse ano na Copa do Brasil duas partidas nenhum gol nenhuma assistência libertador, ou melhor Sul-Americana uma partida então assim ele só jogou profissionalmente esse ano três nove partidas e deu uma assistência lembrando que ele estava emprestado pro Atlético Goianiense segundo as informações aqui do Transfermark eu não conheci o jogador mas eu acho que é uma pocha também então acho que o Esporte já trouxe apostas demais já trouxe o Filipinho que inclusive fez uma cirurgia no joelho mas o presidente do Esporte falou que não teria problema vou fazer até um vídeo falando sobre isso porque eu acho problema assim uma situação como essa mas de fato ali é uma aposta então eu não quero criticar uma aposta mas eu acho que nesse momento o Esporte precisa trazer outras prioridades por exemplo o Esporte precisa de mais um meia tem o Matheus Vargas mas é um meia mais de contenção ali de raça tem o Jorginho que é esse jogador habilidoso mas o Esporte precisa de mais um jogador habilidoso ali pra jogar na meia ali e também um volante porque hoje o Esporte tem ali de fato ali o Ronaldo e o Fabinho os outros jogadores são da base do Esporte assim como o Ronaldo também é da base do Esporte mas ele já tem quase 10 anos ali como profissional do Esporte se já não tiver 10 anos nem sei mas eu acho que o Esporte precisa dar um foco maior em contratar um volante falando agora sobre o Matheus Gonçalves saiu a informação ontem de que o Matheus Gonçalves ele reincindiu seu contrato com o Serro Portenho então agora o Matheus Gonçalves ele tá livre no mercado lembrando também que aquele problema de doping já passou a prazo da punição então o jogador ele já tá livre ele já pode jogar já futebol e ele agora tá livre no mercado e o Matheus Gonçalves é aquele jogador que fica no Instagram o ano inteiro dando indireta pra voltar a jogar no Esporte isso a gente já viu aí esse ano inteiro isso acontecer o empresário do Matheus Gonçalves é o Fabrício que também é empresário do Denival que é goleiro do Esporte e do Maílson que era goleiro do Esporte e do Micael que também era jogador do Esporte então o Fabrício ali ele tem esse jogador ali no seu leque ali de jogadores ali como empresário né entrei em contato com o Fabrício até a gravação desse vídeo ele não me respondeu pra verificar se aconteceu alguma sondagem se aconteceu alguma conversa desculpa aí a tomada tremeu mas se aconteceu alguma sondagem alguma conversa ali entre o Esporte e o Matheus Gonçalves esse jogador eu acho interessante tá eu acho mais interessante do que o João inclusive que é um jogador que tem uma identificação com a torcida é um jogador realmente habilidoso que infelizmente teve esse problema de doping passou um bom tempo sem jogar mas é um jogador que tava mantendo a forma então eu acho que se esse jogador ele vir jogar no Esporte e jogar um contrato de um ano ali num valor que esteja dentro da realidade do Esporte eu acho que vale a pena agora eu acho que esse jogador tem um salário um pouco mais alto não é um salário tão leve ali realmente ali pra o Esporte arcar se esse jogador vir de fato ali com a com o salário adequado a realidade do Esporte acho que vale a pena o Esporte tentar essa contratação ali acho mais interessante do que o João inclusive tá bom mas eu quero saber a tua opinião cara esses dois jogadores aí você acha que vale a pena o Esporte contratar era interessante o Esporte ele trazer essa contratação deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião e é claro qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês tá bom um abraço pra todo mundo até a próxima tchau tchau